Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Ai, carrinho, anda logo, caralho. Pô, isso que é foda, ninguém dá seta, mano. Aí você não sabe se o cara vai passar ou vai ir. Aqui que o pessoal tava reclamando que cruzamento aqui é uma desgrama, velho. Passou até no jornal. Vai passar antes que essa porra... Ai, filha da mãe. Ai, meu Deus, vai demorar um século pra abrir agora. Outro dia, tava passando um jornal aqui, reportagem. Mostrando que esse cruzamento aqui é uma bagunça. Aí o cara do caminhão passou pro outro lado e eu passei por cima. Acho que o caminho que ele passou era melhor. Era só ter dado a volta e eu passei um quarteirão atrás. Burro que eu sou, velho. Dois mil anos depois. Curiosos, curiosos. Eu sempre acho que o cara que tá atrás de mim, assim, que fica olhando... Mas eu sempre acho que é um policial. Não sei porquê, velho. Vai, filho, anda logo, caralho. Dá pra ir mais rápido, filho. Aqui é perigoso. É uma zona esse lugar aqui, velho. Tipo, não tem preferência nenhuma. Quem entrar, entrou, velho. Quem... Ainda mais na subida... Nossa, o cara tá atrás de mim. Quem entrar, entrou. Quem não entrou, foda-se. Vai ficar no meio, vai bater o carro. É bem assim aqui, velho. Aqui é uma merda, velho. Perto de onde eu trampava. Aqui já é meio bagunçado. É uma correria do caralho aqui, velho. Hoje é terça, velho. Na verdade, eu tô aqui passeando, na verdade. Só pra mostrar as ruas, velho. Só pra mostrar como é que é um pouco mais aqui. Já tá escurecendo o céu lá atrás, velho. O que é foda? Tem carro. Caralho, olha a mina ali, velho. Pernão. Tipo, eu tô fazendo um caminho muito longo, né? Mas, pelo menos, eu não fico parado. Igual de andar. Acho que eu precisava ir no supermercado lá, aproveitar ir no banheiro, né? Ah, o cara tá ainda aqui, velho. Para, velho. Por que esse cara tá atrás de mim, cara? Sai fora, velho. Sai de mim, porra. Desgruda, velho. Sai de perto, caralho. Outra mina gata ali do lado esquerdo. Pô, aí eu vou virar para a esquerda, o cara também vai virar para a esquerda, velho. Piritiba, piritiba, mirim, velho. E aqui para entrar também é uma merda, velho. Bom filho, bom filho. Ali não tá vindo. Também não. E o cara vai vir atrás de mim, velho. Falei? O cara tá vindo, velho. Tá me tirando, né? Tá me tirando. E o cara entrou aqui também, cara. Eu vou entrar nessa rua, então. Filho da mãe, velho. Não, e o cara, tipo, eu entrei aqui e ele passou devagar, velho. Tipo, olhando. Olhando para mim. Só não dá para filmar, né? Que eu não tenho câmera aqui atrás. Mas o cara passou olhando para trás, velho. Para trás não, né? Olhando para mim. Aqui também é uma merda. Aqui também é perigoso, velho. Tudo aqui é perigoso o trânsito aqui, velho. Essas áreas aqui não é tão tranquilo. Por isso que eu não gosto dessas bandas aí, ó. Desde aquela parte onde eu saí até aqui, é tudo tenso, mano. Só que tem uns bairros lá, no início lá, que era bom, né? É luxuoso e tal. O problema é que é meio assim, ó. Movimentado, mano. Aqui você tem... É... Ah, esse farol que eu parei aqui de noite é perigoso. Ali os caras assaltam para caramba a carro quando para no farol vermelho ali. Mas tem que ficar sempre esperto. Tem que ficar sempre de olho se não vai te roubar aí, né? Você não sabe quem que é quem, essa porra. De noite, o pessoal nem passa por lá, velho. Essa área também é foda de passar, velho. Aqui também é foda de entrar, ó. Que é zoada. É na subida, velho. Aqui também, ó. Aqui é foda também. Tudo apertado. Porque aqui é meio já... Meio na quebrada já, né? Mais ou menos. Então... É terra sem lei aqui. Olha o cara andando devagar na subida, velho. Ô, tiozão. Dá pra passar, cara. Não precisa ficar com medo, não, velho. Não precisa ficar parando no morro. Dá pra... Não vai bater o carro, não, cara. Para o carro, não, tio. Foda, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Fodeu, né? Pô, dá pra passar sossegado, velho. Para, velho. Já tem... Vou te falar, mano. Tem gente que é foda, velho. Olha aí. Por isso que eu falei que aqui é foda por causa disso. Aí eu perco o embalo da subida, velho. Ah, tem gente que compra a carta, mano. Só pode, velho. Aí força o motor, mano. O gasolina até caiu na reserva. Brincadeira. Ó, hoje já não tá frio. Já tá quente. Tá querendo chover de novo, velho. Ontem já tava dando umas pancadas de chuva aí. Que é foda pra atravessar também. Mano, esses lugares aqui é tudo bagunçado. A real é essa, mano. Aqui já é mais tranquilo. Aqui já tiram peso das costas. O povo é foda, né? O cara tá subindo. Ninguém, tipo, encosta mais pro canto, mano. Ó, todo mundo tá cortando caminho aqui, velho. Todo mundo tá cortando. A maioria das pessoas tá começando a cortar. Antigamente aqui era vazio, mano. Pra andar. Essa parte aqui era vazio, mano. Aqui é onde os ricos moram. Era vazio essa parte pra andar e tal. Era deserto, mano. Só que aí o povo vê que ficar no trânsito é uma merda. Fica demorando, fica travado uma hora. É melhor ficar uma hora andando num caminho mais longo do que ficar preso no trânsito por uma hora. Mano, eu já tô com tanto calor que eu tô suando, velho. Isso que não é bom, porque depois que anoitecer vai esfriar, eu acho. Ah, mas tem umas casas muito luxuosas aqui, velho. A placa do preferencial tá torto. Você não sabe se a preferencial é dele ou minha, velho. Ó essa casa aqui do lado, branca. É uma casa só. Ocupa o quarteirão inteiro. Ah, tiazinha. Toda elegante. Na verdade, pegou aqui, ó. Já tá cortando o caminho do caramba. Atravessei o centro inteiro, velho. Mas aqui também é meio afastado. Não é tão legal de se morar, não. Eu gosto mais lá perto do shopping, né? Não sei, acho que é por causa do shopping, né? Só que aqui eu tô me afastando demais. Eu vou, acho que, virar aqui na esquerda. Mas você vê as casas que tem aqui. Eu estou mostrando pela primeira vez, né? Nunca passei nessas ruas aqui, ó. Coqueirão. Só mansão. Tá ligado que aqui já entrou uns ladrão. Mas ladrão não é ladrão qualquer, não. Ladrão que já tava planejando roubar. Invadir a mansão com quadrilho e tudo, velho. Roubou joia, dinheiro. Deixou o cara amarrado na casa. Aconteceu cada coisa aqui. Esse é o problema também, né? De ter uma casa, por mais que seja segura. Daí vem os caras que é mais foda ainda. Olha essa casa aqui, do lado esquerdo. Casona gigantesca, velho. Aqui do lado também. Aqui eu acho o lugar mais top de Moji pra se morar, velho. É o lugar mais da hora que tem. Ah, droga. Acabou a bateria. Então até o próximo vídeo. Queria mostrar mais, velho. Acabou a bateria, velho. Fodeu. Então, acho que a bateria vai... A câmera vai desligar de novo. Porque eu forcei ela a ligar de novo. Mas vou tentar gravar mais aí até a bateria acabar. Eu espero que não tenha cortado o vídeo de antes. Eu acho que não. Tô subindo aqui, tô indo no mercado lá. Depois tem que abastecer o carro. E obrigado a todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal. Por mais que eu poste coisas idiotas às vezes. Mas eu sou uma pessoa legal. Então, é isso aí. Bonita essa casa aqui roxa também, ó. Maneiro. Aqui é da hora, né? Bem louco, né? Vocês que gostam de ver eu passeando pelas ruas, aí ó. Esse lugar aqui é maneiro. Aqui ainda tem essas ruas com paralelipípedo. Da hora aqui. Maneiro demais, velho. Fico brisado quando eu faço aqui. Tem um... Acabou a bateria de novo. Então, até o próximo vídeo. Falou e até mais. Ligou. Puta vida. Tchau, tchau. 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 Obrigado.